Oi, pessoal! Estou de volta para contar para vocês como foi essa semana. Dois minutinhos para ficar atualizado de tudo o que aconteceu na política. Garantimos a aprovação do Fundeb em Brasília. Não foi fácil. O governo jogou contra e só depois percebeu que não ia resistir à pressão e teve que admitir a aprovação dessa emenda constitucional. É isso aí. A partir de agora, a Constituição prevê a ajuda financeira do governo federal para investimentos em educação nos estados e municípios. No ano que vem, são R$ 17,5 bilhões que vão beneficiar 40 milhões de estudantes. E o Senado também votou outros projetos essa semana. Alteramos regras para o imposto sobre serviços. É um imposto municipal, mas que muitas vezes não ficava no lugar certo. Era cobrado na sede da empresa. Agora não vai ser mais assim. Quem vai recolher é a cidade onde o serviço é prestado. Isso vai ajudar principalmente os pequenos municípios. Também aprovamos um outro projeto que obriga hospitais e autoridades de saúde a informarem idade, gênero, localização e cor das vítimas de coronavírus. Isso vai ajudar os especialistas a entenderem melhor como a doença se espalha. Mas também tivemos algumas notícias ruins essa semana. Lá em Brasília, o governo resolveu vetar diversos pontos da lei Assis de Carvalho. A proposta beneficia agricultores familiares afetados pela pandemia, mas os vetos prejudicam muito o socorro, que deveria chegar a cerca de 700 mil famílias. Vamos lutar agora para derrubar mais esses vetos. E aqui no Rio Grande do Norte, a Petrobras anunciou a venda de seus campos, mas também instalações logísticas e até da refinaria Clara Camarão. É um atentado contra a economia potiguar nesse período. Estamos fazendo de tudo para reverter essa decisão. Fiquem ligados nas nossas redes sociais para acompanhar essa história. Acabou, uma semana que vem tem mais. Um abraço e até lá. Um abraço e até lá.